Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí chegar quente e fervendo, porque temos aí a nova promoção da Playstation Store, Escolha dos Críticos, que está espetacular. Temos muitos jogos bons, vários Game of the Year, ganhadores de prêmios pelos melhores preços da história da PSN Store. Então, meus amiguitos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, quais jogos estão valendo a pena, quais jogos eu recomendo que vocês peguem aí. Já vai deixando seu like, like, seu Twitter, não é inscrito no canal, possível que ninguém se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, vamos começar aí com uma notícia espetacular para vocês. Está rolando aqui no canal um mega sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a dois Playstation 5, dinheiro no Pix e muito mais. São quatro prêmios, o primeiro ganhador sai com um pé, cinco ou quatro mil reais no Pix. O segundo ganhador, mesmo prêmio. O terceiro ganhador, dois mil reais. O quarto ganhador, quinto. Vale muito a pena vocês correrem atrás disso daí. É só clicar no primeiro comentário fixado. sorteio ser realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Voodoo Game, no canal Displays. Vem ser feliz na nova geração, gastando quase nada. The Witcher 3 Wild Hunt, versão Complete Edition, está com seu melhor preço histórico desde que a gente tenha a versão de PS5. Sim, o jogo com suas DLCs maravilhosas, Hearts of Stones e Blood and Wine está custando apenas 62 reais e 37 centavos. Para mim, o melhor jogo de todos os tempos, meu jogo favorito, melhor história, melhor... A gameplay não é a melhor, mas a gente acaba achando que é a melhor de tão bom que é. Get Out of the Rivia, um brabo, um mito, um deus, na minha opinião. Eu amo esse game, cara. Se eu comento a todo mundo aí que vocês dêem uma olhada. É o melhor jogo do ano, do seu lançamento de 2015. E, inclusive, a DLC Blood and Wine ganhou também o melhor jogo de RPG do ano de 2016. Os caras conseguiram ganhar de Dark Souls 3, então, sem pressão, aqui é Geraldão, tá ligado? Eu amo esse game, acho ele recomendado para todo mundo. Tem versão de PS4, tem versão de PS5, compatível com DualSense. Jogo foda, pega lá, não perde a sua chance. Temos também ele, Assassin's Creed Odyssey, um dos melhores Assassin's Creed, na minha opinião. De 200 reais por apenas 59,99. Esse jogo, ele é formidável. Tu pode jogar aí o mundo grego como um assassino que, na verdade, é mais guerreiro. Pode escolher entre a Lexus e Cassandra para você jogar. Eu amo os dois personagens, mas eu prefiro a Lexus. Mas isso aí é questão minha, a dublagem dele. Eu acho ela muito bem feita pelo nosso querido Rafael Rossato. Não que a da Cassandra seja ruim, né? Já que a gente tem, justamente, a Letícia Quinto, a Athena de Cavaldeiros Zodíquos, fazendo a Cassandra. Caras, tudo muito top. Recomendo demais esse game. Mundo aberto, action RPG, milhares de coisas para coletar. Inimigos lendários para você enfrentar. Cyclops, medusas, tudo isso daí. É um jogaço, vale muito a pena. Temos aí também o Power Rangers Battle for the Grid. Exatamente, de 105 reais por apenas 52,45. 50% de desconto, a peta que vai estar o dia 15 de fevereiro. É um jogo muito divertido de Power Rangers que te coloca aí para utilizar os melhores Rangers of the Universe em batalhas repletas de porrada. Caras, na minha geração, Power Rangers era uma febre, né? A gente ia e entrava lá na Globo, de manhãzinha, e já começava o Go Go Power Rangers! Eu fui até no cinema ver o Power Rangers, esse cara adorava os Power Rangers, acho fantástico. Adorava que saia brasa das roupas durante as porradas. E esse joguinho, né, o Battle for the Grid, eu joguei na época da PS Now ainda, viu, cara? Eu peguei ele na PS Now, joguei, me diverti, achei bacana, achei gostoso o game. Dá para você jogar online, dá para você jogar offline, tem um modo história. Joguinho interessante aí, recomendo que vocês peguem. Para quem gosta de Power Rangers, quem gosta de jogo de luta, tá bom? Temos aí também o Batman Arkham Knight, com o melhor preço histórico de R$59,99 por apenas R$11,99. Esse jogo é foda para um dedelo. Jogo bom, jogo formoso, jogo delícia. Jogo gostoso para você aproveitar com Bruce Wayne. O morcego, o morcelago de la ciudad de Gotham. Cara, está aí. Esse daí é o último dos jogos, né, feito para PS4, tem uma versão de PS5 belíssima. Os gráficos são insanos, você pode perceber que tem uma dublagem em PT-BR também muito bem feita. Eu amo Arkham Knight, recomendo a todo mundo aí que jogue. Está com o melhor preço histórico, R$11,99, mundo aberto, conforme eu disse. Batmóvel insano, vários inimigos clássicos do Batman. A aparição, né, do nosso querido Cavaleiro de Gotham, né, o Goran Knight. É muito bom mesmo, pega aí. Temos aí o Red Dead Redemption 2 também, que é o melhor preço histórico de R$250,00 por apenas R$0,82,13. Um dos jogos mais incríveis que eu já vi também em toda a minha vida. Arthur Morgan, baita de um personagem, o Velho Oeste nunca visto como antes. Graficamente ele é belíssimo, a história é muito boa. Eu amo esse game, recomendo a todos que joguem também. Vocês não vão se arrepender nunca de jogá-lo, tá bom? Temos aí o nosso querido It Takes Two, versão de PS4 e versão de PS5, exatamente. Que de duzentão está custando apenas R$59,67. Jogo do ano do seu lançamento, né, é um jogo ali que tem uma história muito interessante, uma narrativa, cores vibrantes, cores belas. Graficamente ele é muito bacana e traz uma imersão interessante, né. Tu joga esse jogo de dois. Tu joga sempre com um amigo, caso você queira. O jogo ele é muito legal, né, a narrativa dele é bem, 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 bem feita. É aquele jogo que foca mais na narrativa. Graficamente não vai ser tipo um Red Dead Redemption 2, sabe? Mas a narrativa dele, ela é muito profunda e ainda fomenta algo que tem se perdido, né. Esse multiplayer de você zerar um jogo com seu amigo. Isso daí eu acho fantástico. A Electronic Arts mandou muito bem com ele. Temos o Deathloop, exatamente, que de R$300,00 está custando apenas R$59,98. Esse jogo aí feito pela Bethesda. Um shooter bem interessante, com uma história bem maluca. Recomendo a todo mundo aí que gosta desse estilo de game. Tá bem bacana, viu, guys? Ah, Card, o Deathloop, ele é um jogo que não me interessa muito por causa que ele é em primeira pessoa. Velho, ó, ser honesto, apesar dele ser em primeira pessoa, ele tem uma história muito boa. A narrativa dele é bem, bem fomentada também. Ele cria todo um cenário ali meio que maluco na sua cabeça. Que você vai, a cada momento, descobrindo mais sobre o jogo, né. O que eu mais gostei dele foi justamente a história. Mas o combate também é muito bem feito pela Bethesda, né. A Bethesda mandou muito bem nesse game. Temos aí também o nosso querido Assassin's Creed Valhalla, né. Um dos melhores também é Assassin's Creed dessa pegada action RPG, né. Temos três somente também, então não dá pra falar muito assim um dos melhores. Esse aí é o terceiro melhor, tá. O Valhalla te coloca aí no mundo nórdico e na Inglaterra, onde você é um viking. E de 280 para 69, cara, eu acho que vale muito a pena mesmo, viu. Esse jogo, ele tem centenas de horas de gameplay. Tu vai ficar aí pelo menos umas 100 horas jogando, caso você goste do jogo. Ele tem também muitas coisas pra você coletar. Armaduras, armas, uma porrada de coisa, barcos que você pode personalizar, montarias. É muito legal, cara. Eu gosto muito desse game. Eivor é um baita de um personagem também. Vale lembrar que você pode escolher entre o sexo do seu Eivor, né. Você escolhe. Eu amei esse game, cara. Achei ele fantástico. Lembro que foi bem ali no começo da geração, né. Que a gente pegou esse jogo. Na época eu comecei jogando até no Xbox One. Depois voltei a jogar no Xbox Series X, né. Quer dizer, continuei, né. Tava assim na semana do lançamento. Começando no Xbox One. Fui pro Xbox Series X. Graficamente ele é belíssimo. A versão dele de PS5 de Xbox Series é belíssima. Então vale muito a pena. Não perde tempo. Temos aí o A Plague Tale Innocence, né. De R$200,00 por apenas R$59,85. A Plague Tale Innocence, pra quem não sabe, é um ótimo jogo também. Com um foco enorme na narrativa. Gráficos belíssimos. Além de ter, claro, também uma gameplay muito gostosa. Já temos até a sequência dele, né. A Plague Tale Reckon. Mas se tu não jogou o Innocence, que até chegou a ser dado, né. Até chegou a ser dado na PSN. Recomendo que vocês joguem aí ele agora por esse preço. Lembrando que só a versão de PS5 foi dada na época, né. Infelizmente. Então vocês podem pegar a versão de PS4 agora completamente na faixa. Completamente na faixa não. Completamente no ótimo preço, né. Tá com 70% de desconto. Terminando quase. Temos aí Star Wars Squadrons. Que de duzentão tá custando apenas R$9,95. Tá com 95% de desconto. Um jogo de Star Wars. Um jogo dessa que é uma das maiores franquias de todos os tempos. De filmes e tudo mais. Tá custando menos de R$10,00, né. Lembrando que esse jogo aqui não vai te colocar na pele de um Jedi. Nem de um Sith. Tu vai ser um baita de um piloto. Tu pode escolher ser um piloto do Império. Ou um piloto da República. Um piloto dos Rebeldes. Tu vai poder pilotar as melhores e mais notáveis naves da franquista Wars. E vai entrar em combates insanos aí pelo espaço sideral. Gosto muito desse game. Tá muito barato. Recomendo muito. Por último temos ele aí. Sekiro Shadows Die Twice. A versão Game of the Year. O melhor jogo do seu ano de lançamento, né. De 2019. Tá com um ótimo preço, né. Esse jogo aí pra mim. De R$294,00 pra R$137,00. Ele poderia tá mais barato. Mas a gente sabe muito bem. Que esse jogo não baixa de preço no Playstation. Não entendo o porquê nunca. Jogo rápido, gostoso. Cavalo, moleque. Onde você tem muito mais o foco em habilidade do que criar uma build fodona, né. Você vai ter que ser rápido para decorar os movimentos. Rápido para desviar. Rápido para fazer o parry. O Sekiro é um baita de um personagem. Fracote pra caramba. Que tem que enfrentar as criaturas. Não vou nem falar os humanos ou os inimigos. Não. As criaturas mais poderosas do seu mundo. Vale muito a pena. Metade do preço. Não perde a chance. Esse jogo ele é fantástico. Tá beleza? Bem, meus amigos. De todos os jogos que a gente trouxe aí em promoção. Quais gostaram, quais não gostaram. Quais curtiram, quais não curtiram. Tem muito jogo bom, muito jogo barato. Muito jogo interessantíssimo aí. No melhor pré-histórico pra vocês agora. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não se esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo e se inscreve. Não se esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Dua Ganga. Aquele abraço. E foi! E aí E aí E aí